Boa noite, noite de 6 de maio para mais uma curiosidade bíblica e essa é a nossa curiosidade de número 492. Estamos falando de curiosidades gerais da Bíblia e vai aqui mais uma para você. Você sabe qual o animal mencionado na Bíblia que trata com dureza seus filhos? Vejamos isso, Jó capítulo 39, verso 16, diz, Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus, debalde a seu trabalho, porquanto está sem temor. Diz aqui que no verso 13, que esse animal que se endurece seus filhos é a avestruz, diz, Bate alegre as asas o avestruz que tem penas de cegonha, penas cegonha, bate então as asas o avestruz. E no verso 16, diz que se endurece para com seus filhos, como se não fossem seus, debalde a seu trabalho, porquanto está sem temor. Bom, espero que você tenha gostado dessa curiosidade de hoje e que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva ou entra no canal, clique no playlist e ali vai aparecer um menu com 227 pastas para enriquecer o seu conhecimento bíblico, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva, Deus te abençoe, amém e amém.